Olá, hoje você teve alta da sua cirurgia. Eu agradeço imensamente a sua confiança em nosso trabalho. Eu e minha equipe estamos à sua inteira disposição em qualquer dúvida pós-operatória. Lembrando que o pós-operatório bem feito é tão importante quanto a cirurgia. Siga corretamente todas as instruções que lhe foram passadas. Um grande abraço e uma excelente recuperação. Felicidades!